A nova casa Kuromi chegou no PK-XD e ela está muito linda, eu ainda não comprei e deixei pra comprar junto com vocês, então vamos ver melhor essa casa, bora lá! Salve rapaziadinha fidelão na área e pessoal, a nova casa Kuromi chegou aqui dentro do jogo, é isso mesmo, eu ainda não vi como ela está e não vi ainda o que faz dentro dela né galera, porque eu estou sabendo aí que tem um novo caldeirão que vai deixar as coisas muito interessantes né, mas galera já vai deixando bastante like nesse vídeo, bastante like nesse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e olha só, vou dar salve para quem me mandou presente aqui dentro do PK-XD. Então um salve para Upgirl7923, um grande salve, recebi uma balinha, um grande salve também para o Guilherme191956, também me mandou, recebi também um docinho e também um salve para DudaGamer3856 e eu também recebi um docinho, olha só galera, vamos lá! Ó, a casa Kuromi, ela está aqui dentro do... está aqui no centro né galera, está aqui no centro, olha só que coisa mais linda, você conversa com o robôzinho aqui e você pode garantir aí a sua casa, olha como ela está muito bonita né galera, muito bonita mesmo. E agora nós vamos entrar pela primeira vez junto com vocês aqui dentro do jogo e uau, olha só esse papel de parede e essa porta aqui que parece um caixão, que doideira, eita, nós galera, olha o tamanho, olha o tamanho desse caldeirão galera, meu Deus do céu, esse negócio é muito doido. A gente sobe aqui na escada e joga os ingredientes dentro do caldeirão, que doideira, tá, aqui também mostra que está pronto né, olha o garoto fez uma poçãozinha já e está aqui em cima da mesa, que doideira. Tá, eu vou ver aqui em cima o que que tem, ela não para, ela é pequena galera, essa casa é pequena, eu pensei que ela ia ser bem maior, mas ela é pequena, olha só, tem aqui uma área, está vendo ó, só tem uma área aqui, ó, uma caixa secreta, caraca, deixa eu ver, o que que tem nessa caixa secreta? Eu vou pegar alguma coisa para eu pular mais alto, deixa eu ver, será que eu tenho power up aqui? Eu acho que eu posso ter power up galera, hum, deixa eu ver, não tem power up, mas então a gente pega qualquer coisa que faça a gente voar, por exemplo, uma pipa, só que essa pipa aqui não faz a gente voar galera, hehehe, ai ai, tá, agora vou pegar esse daqui ó, beleza, vou usar, prontinho, ah, 800 moedas galera, 800 moedas, 800 moedas, é a terceira caixa que eu pego de 6, bora lá, bora lá, vamos ver o que que tem mais aqui, ah, ela é bem pequena mesmo galera, é só isso daqui, a parte de cima e aquela salinha, eu achei que deveria ser maior, vamos ver como é que funciona aqui as poções, deixa eu pegar essa daqui, essa rosa, vou pegar esse daqui um sapo, como assim, uma rosa e um sapo? Deixa eu ver o que que faz aqui ó, joguei no caldeirão, olha isso, você tem que mexer o caldeirão, que legal, caraca, que da hora, gostei demais disso, fiz uma poção verde, é uma poção com uma nuvem nela, deixa eu ver o que que essa poção faz galera, tomei, beleza, ah, ah, ai galera, é uma poção que faz chover na cabeça, como assim? Ei, o tempo ficou ruim aqui dentro do PKXD galera, eita, até trovão, meu Deus do céu, que doideira é essa, haha, muito engraçado, agora vou pegar esse rosinha e com cogumelos e vou jogar aqui na poção pra ver o que que eu vou fazer, agora mexe, opa, mexe o caldeirão, ih, to batendo aqui ó galera, mexe o caldeirão, beleza, eu acho que deu certo, deu certo, ih galera, não funcionou, fez uma gororoba, ó, ai, ficou muito ruim, ficou ruim, horrível, beleza, não deu certo, então agora nós vamos testar o rosa e esse roxinho aqui que é morcego, beleza, clica aqui, boa, agora a gente mexe o caldeirão bastante, mexe, mexe, mexe o caldeirão, beleza, fizemos, ó, fizemos uma poção diferente, a poção do morcego, o que que será que vai acontecer galera, cliquei aqui, vai, será, que isso, eu virei morcego galera, que doideira, a gente se transforma em morcego, só que, é, não voa, é um morcego que não voa galera, olha isso, você só consegue dar uns pulinhos, apenas isso, mas não consegue sair voando, Ah, deveria deixar fazer voar né, eu acho, beleza, vamos fechar aqui, e a gente continua as nossas transformações, beleza, agora galera, eu vou testar com esse roxinho aqui ó, roxinho e morcego, pra ver o que que faz, roxinho e morcego, mexe o caldeirão, beleza, terminou, deu certo? Ah, agora deu certo, agora deu certo, fez a poção do Kuromi, da Kuromi galera, toda vez eu erro, eu falo Kuromi, as vezes eu falo Kuromi, meu Deus do céu, bora lá, bora lá, vamos ver qual que vai ser, o que que vai acontecer com essa poção aqui, E eu estou muito ansioso, pra ver, será que a gente vai se transformar em Kuromi, vamos ver galera, 3, 2, 1, tomamos a poção, e o que que vai virar? Ah, para com isso, hahaha, ai meu Deus do céu galera, eu pensei que ia me transformar em Kuromi, E no final das contas, é, 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 eu virei, é, mais ou menos isso né, só as orelhinhas e também o rabinho, olha isso, que doideira galera, meu Deus do céu, um rabinho e orelhinhas de Kuromi, haha, ai ai, beleza, agora eu fechei essa poção e vou testar as outras pessoal, agora eu vou colocar o roxinho com cogumelo, pra ver se faz alguma coisa, agora a gente mexe o caldeirão, mexe, 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 vai, mexeu, pronto, foi, agora foi, Ah, nossa, uma poção cogumelo, olha isso aqui galera, uma poção cogumelo, eu estou doido pra ver o que que vai acontecer agora, fiquei muito curioso, deixa eu tomar essa poção, beleza, ah, que isso, que doideira galera, eu ganhei, tipo, poderes, ah, que que é isso, não estou entendendo, mas, é, é, beleza, eu ganhei poderes, tá, eu ganhei poderes, mas, nada acontece, também, é tipo o do morcego, você ganha, você ganha, Você ganha morcego, mas não voa, e aqui você ganha poderes, mas fica só levitando, olha isso aqui, ó, que negócio doido é esse galera, meu Deus do céu, tá, é, eu gostei, mas eu achei que poderia ser melhor, né, poderia fazer alguma coisa de diferente, ele só tá flutuando, só isso, só acontece isso, beleza, vai, vamos continuar aqui, porque tem mais uma opção pra gente fazer aqui, ó, Que é o sapo, e também, essa poçãozinha roxa, será que vai virar gororoba, ou será que vai virar algum tipo de poção, vamos ver aqui, ó, mistura, 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 vamos lá, mistura, bastante, prontinho, é, galera, realmente, virou uma gororoba, eu vou jogar essa gororoba fora, porque não acontece nada, Então nós vimos aqui já o tanto de poções que a gente consegue fazer na nova casa Kuromi, galera, a gente já viu todos, todos os efeitos de poções que a gente pode fazer, só que, é, eu achei que poderia ser um pouco melhor, galera, Além da casa ser muito bonita, eu gostei demais, mas as poçõezinhas poderiam ser um pouquinho melhor, né, sei lá, fazer um efeito diferente, eu já tenho a minha, olha só que legal, mas a casa é muito linda, muito linda mesmo, super caldeirão, e a gente pode trollar demais os nossos amigos, não é mesmo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal!